Posso chamar o conjunto dos itens de 27 a 38, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18, de forma que a decisão que o interteu do relatório, o voto, nem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 11 de junho. Em primeiro lugar, indago se algum interessado, algum dos diretores, deseja pedir destaque em algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco correspondente aos itens 27 a 38. Eu voto em bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, compreendido entre os itens 27 e 38 da pauta. Eneciu os últimos itens da pauta. Então, declaro encerrada essa 21ª reunião pública da diretoria. E tenha todos uma boa tarde. Obrigado.